A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E lá no Diocesano? Eu também estudei lá, mas assim, eu fiz um curso de... foi um curso técnico que eu fiz lá, mas também não veio ao caso. Você sentiu algum tipo de preconceito lá na escola? Não preconceito. Eu senti coisas assim, que hoje, naquela época eu não tinha, por isso que eu falo da gente, não está fundamentado. Eu lembro de uma menina perguntando na aula lá em o Diocesano, já no Magistério, se tinham pensadores negros? Só? A professora disse não, mas ela não falou dos griots. Entendeu? E eu conhecia griots? Não. Então, isso foi muito constrangedor. Sabe como a gente... Porque não tem aquele monte de negros na escola? Os pingadinhos... Eu não entendi... Eu não entendi... Agora, eu não entendi. Exigente isso, Pedro.